Olá galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Estou aqui na minha lojinha de Havaiana, hoje, domingão, dia 23 de dezembro. Mas vamos lá. Ah, mas antes disso, galera, se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem, deixem o famoso like, que é muito importante pra gente saber como estão sendo os nossos vídeos. Mas vamos lá. Meu carro, minhas regras. Meu carro, eu mando. Correto? Ou meu carro, os passageiros mandam? Como é que pode um negócio desse? Muitas pessoas estão aí dando mole nessa situação porque o carro é seu, motorista. Não é dos passageiros, não. Quem paga as suas contas, quem paga as prestações do seu carro, quem paga o seguro do seu carro é você. Então é você que tem que mandar no seu carro. Você que tem que saber se vai pra algum lugar ou se não vai. Principalmente se você olha pra um lugar, o destino, quando o passageiro entrou ruim da Uber, é que você só sabe do destino depois que iniciou a corrida. Mas se você olhou, viu que é uma área de risco que pode atentar com a sua vida, você pode correr o risco de perder seu carro ou a sua vida também. Você vai? Não, não vai. Cara, chega o passageiro, olha só. Felizmente, nesse lugar eu não me sinto seguro. Então eu não vou, tá beleza? Eu vou encerrar aqui a tua corrida, eu vou te devolver os seus R$7,75. E fica por isso mesmo, tá bom? Me perdoe, mas eu não vou. Ah, mas eu vou te reportar. Não, você já reporta logo pra Uber e já fala, olha só. O destino era uma área de risco, eu cancelei a corrida e eu devolvi os R$7,75 a ela. Simples, cara. Se não quiser devolver, também não devolve. Mas o certo você deve devolver. Entendeu? Pra quê? Pra que evite problema. Ah, e se vai tomar nota baixa, vai tomar uma? Qual é o mais importante? Você tomar uma estrela ou correr o risco de perder seu carro, correr atrás de seguradora, ligar, ficar esperando alguns dias pra você receber o seu carro de volta, aí ele corre lá no pátio legal, vai tirar seu carro, como aconteceu comigo. Eu tô desde o dia 23, roubaram meu carro dia 22, dia 23, eu peguei o carro, eu perei. Eu falei, agora, ontem, dia 22, que eu consegui pegar o documento do meu carro no Letran. Olha só quantos dias parado. Então, cara, quem manda no seu carro é você. E outra? Ah, entra criança no carro, fica subindo, pulando no banco de trás, fica querendo mexer tudo. Cara, eu não deixo. Sinceramente, eu paro, eu olho pra trás e falo, olha só, Sônia, criança sentado com cinto, tá? Não pode ficar pulando no banco, não pode ficar em pé, não pode ficar sentado aqui no meio, encostado, querendo ver as coisas, não pode. Ou vai ter que descer, porque não pode, se for parado uma blitz, eu vou ter que dar conta disso. Isso, se acontecer algum acidente, pode prejudicar a vida do seu bebê, do seu filho, entendeu? Então, por favor, só vou sair com o carro quando ele sentar e ficar no cinto de segurança. Tudo com educação, entendeu? Tudo com educação, que a pessoa vai entender que é o risco pro seu filho. E outra, tem pessoas que já sentam no banco da frente e já querem meter a mão no rádio, futucando tudo. E eu falei, opa, faz senso? Quer trocar rádio? Ah, eu quero. Só falar que eu troco com você. Não fica mexendo não, porque pode desconfigurar aqui. Pô, valeu? Cara, não, desculpa. Entendeu? Eu já peguei algum passageiro, algumas meninas saem cutucando no meu lá no... Caraca, no Media Play? Pô, e saiu desconfigurando a palavra toda. Eu falei, ó, calma aí, menina. Calma aí, devagar aí. Pode falar que eu mexo pra você. Você quer trocar o rádio? Você quer trocar a música? Quer fazer o quê? Parei com o carro e mexi pra ela, pô. Agora, a pessoa chega no carro e já quer futucar, quer mudar tudo. O carro é... Acha que o carro é dela, acha que deve fazer o que ela quiser. Não é assim. Entendeu? Então, motoristas, não dão mole. Porque se um dá mole, acha que todos... Acha que tem direito de fazer isso com todos. E não é. Crianças, quer ficar subindo e descendo o fio. Eu já travo. Já travo logo pra não acontecer isso. E se começar a futucar, eu falo, olha só. Isso aí é sensível, pode quebrar. Tá? Por favor, não deixa ele ficar mexendo, não. Poxa, não é que eu sou chato, não, cara. Não é que eu sou chato, não. Mas... São regras. Eu não tenho regra. A gente não tem regra como motorista. Não tem que ter educação. Não tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, os passageiros também têm que se adequar às nossas regras. Valeu? Então, vou ficar por aqui, galera. Boas corridas pra vocês. Deus abençoe. E outra. Não se sente seguro no local onde está solicitando a corrida? Não vai. Segredinho no ouvido. Não vai. Valeu, galera. Se você não é motorista na Uber, nem na 99, clica aqui embaixo, se inscreva, vou deixar o link aqui embaixo. E outro. Peço encarecidamente a vocês, vou deixar o link de três canais aqui, da minha esposa e das minhas filhas. Se inscreva lá. Nós estamos com a meta de chegar mil inscritos. Ajuda elas lá. Valeu? Beijo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.